Música Fala meus amigos, beleza? Recentemente nós tivemos visitando o criatório Rio da Prata Nosso amigo Jorge, biólogo, parceiro Um nosso abraço aí para o nosso amigo Jorge Muito obrigado pela recepção Tivemos também no criatório TH do nosso amigo Tiago Tiagão, um abraço E também passamos no criatório do Flavinho De Curió Praia Clássico Jorginho cria Curió Paracambi Clássico O Flavinho Curió Praia Clássico Vai ter um vídeo aí em breve Lançado no seu criatório E também o nosso amigo Tiago Criatório TH Que é especializado Especialista em reprodução de tisil fibra Desses três criatórios Nós trouxemos aves Para o criadouro Mendonça E do Rio de Janeiro até Curitiba Eu gasto mais ou menos Devido a família Paradas, refeições E visitas aos toaletes, aos banheiros Gastamos aí uma média de 12 horas Como é que você transporta essas aves, Mendonça? Essas aves são transportadas Em pequenas gaiolinhas Chamadas pelos passaneiros de transporte Então, pequeno transporte E ali, com uma pequena capa Vem acondicionado no carro E vocês podem imaginar O estresse que essas aves são submetidas Naquele transporte pequeno 12 horas de viagem Carro na BR Paradas Ar-condicionado Calor Vidro aberto Diversas ocasiões As temperaturas vão mudando Aí tem engarrafamento Quando nós pegamos acidente na BR Ficamos parado lá Bastante tempo Tudo isso gera um estresse muito grande Apesar das aves terem no seu transportezinho ali Comida e água Suplementos Elas são submetidas ao estresse E quando a ave é submetida ao estresse Seja viagem Seja torneio Seja reprodução Mas principalmente Uma viagem como essa Ela pode começar então A desenvolver algumas doenças Por exemplo, a mais comum E a mais recorrente é a coxidiosa Quando a ave é submetida ao estresse A sua imunidade baixa Quando a sua imunidade baixa A coxidiosa costuma A subir o seu nível As suas taxas A proliferação de ossistos De ovos Da coxidiosa E essa ave então Acaba sendo aí Infectada Lembra-lhe que quando você chegar Na sua casa Com uma ave dessa nova Você tem que isolar essa ave Ela tem que ficar em uma quarentena Isola E faça então Um preventivo nessa ave Para evitar esse tipo de problema Nós temos aí um parceiro Que é a Seta Medicamentos Que tem os seus produtos Que temos utilizados aí Nas nossas assessorias E também No nosso criador E eu quero mostrar para vocês Dois parceiros importantes Nesse momento Vou pegar aqui Primeiro O Eletrovit Esse aqui O Eletrovit Gente Ele possui eletrólitos O que é isso? Eletrólitos São repositores de energia No organismo do ser Então Durante a viagem Durante a viagem O Eletrovit Está sempre no bebedouro Sempre no bebedouro Por quê? Porque é uma ajuda Para a ave Conseguir suportar De uma maneira Mais saudável E confortável A viagem Eventualmente Ela come pouco Por causa do balanço Do carro De todo aquele fator estressante Que está envolvendo a viagem Mas quando ela bebe Ela sempre bebe No bebedourozinho lá Quando ela bebe E ingere o Eletrovit E o Eletrovit Ele repõe os eletrólitos Que são Elementos importantíssimos Para manter a vitalidade Do organismo Para manter a ave Ali Mais disposta Para suportar Esse momento de estresse Então durante a viagem Seja 12 horas 6 horas Qualquer viagem Você não deve deixar de dar No bebedouro O Eletrovit Conforme está aqui Na bula Da medicação Isso é um medicamento É um suplemento alimentar Se você levar Sua ave para o torneio A mesma coisa Os 3 dias antes Do torneio Deu o Eletrovit Uns 3 dias depois Do torneio Dê também O Eletrovit Vai passear Vai transportar Vai fazer uma mudança A mesma coisa Você tem que fazer Beleza Então as aves Durante a viagem Chegaram Eletrovit E também 3 dias Depois que elas Chegaram em casa Eletrovit No bebedouro Muito importante E aí gente O que acontece Para a gente segurar O crescimento Da coxidiose Para a gente controlar A taxa De coxidiose Nós utilizamos Esse produto Que é o Antimicrobiano Pó Solúvel Então Essa medicação Ela vai ser Administrada Nós Eu aconselho você Sempre consultar O médico veterinário Da sua confiança Antes de ministrar Qualquer suplemento Qualquer medicação Nós utilizamos Aqui no criador Menos Eu dou 5 dias Para os 5 dias Repito 5 dias Então esse medicamento Ele controla A coxidiose Então nós temos Aqui a iméria Nós temos Cólera aviária Salmonela E mais alguns Que ele come Então nesse momento Do estresse Da viagem Como a imunidade Baixa A coxidiose Pode aumentar Nós administramos Nesses primeiros 10 dias Então No caso Ele vai fechar 15 dias Eu dou 5 Descanso 5 E repito 5 dias Para que a gente Entre aí Com essa prevenção Durante a quarentena Que tem que ficar No mínimo 20 dias Isolado Para ser observado Essas aves Sempre lembrando Que chegou a ave Nova no seu plantel Faça exames Laboratoriais Para verificar Se essas aves Tem alguma bactéria Se aumentou Alguma taxa De algum patógeno Durante a viagem Na baixa imunidade No estresse Que ela foi Submetida Faça sempre exames Ok? Uma outra dica Aqui Agora Particular Do Mendonça Eu percebi Que algumas aves Por exemplo Tem a ave Que não consegue Tomar no bebedouro O Vita Gold Potenciado Amargo E outras Outros suplementos E algumas aves Nossa Estavam resistentes A tomar O antimicrobiano Porque ele tem Um sabor amargo Ele tem Um Um Algo amargo Ali Tem a ave Que não bebe Você passarinho Sabe Que tem a ave Que prefere Morrer de seio Do que tomar Aquela medicação E aí O que você pode Fazer Para essa ave Que tem resistência Adicione Um algo doce Um Mais específico Para a ave Um açúcar De uva E como eu tenho Todos os produtos Da seta Na minha casa Olha o que eu usei Gente Deu certo O néctar De beija-flor O néctar De beija-flor Da seta Tem sacarose Que é açúcar Não é? E tem vitaminas Aqui tem o Rótulo Aqui tem o Rótulo Que eu vou Dar a dica Para vocês Olha só Além Da sacarose Ele também Possui Vários Outros elementos Vitamina A Vitamina E Vitamina B1 B12 B2 B6 E Vitamina K Além de Vitamina C Também Então Além Dele adoçar Não vai fazer Mal nenhum Não vai Inibir A Ação Dessa medicação Tá Então você pega Uma colherinha Bem pequenininha Uma colherinha Daquela de café Coloca no bebedouro Desse açúcar De beija-flor E A medida Que o fabricante Que o fabricante Aqui diz Na bula Da medicação E você mistura Os dois E a ave Então vai passar A consumir Porque vai adoçar A água Certo Então você não Deixa de Administrar a medicação Para a sua ave E também não perde A sua ave Por falta Por falta De tratamento E nem Por sede Por ela Recusar A medicação Tá gente Então Toda vez que a gente Tem uma rotina Diferente Ou acrescenta Alguma coisa No Criador Mendoza A gente quer Compartilhar Com você A gente quer Compartilhar Com você Então Eu estou Compartilhando Aqui qual é A nossa Linha de ação Quando a gente Traz aves De fora Quando a gente Viaja Com as aves Então aí Esses elementos Que eu recomendo Para você Vale a pena Você ter Esses produtos Na sua casa Guardado Para qualquer Eventualidade E lembrando Mande para nós Aí As suas dúvidas No contato Da descrição Para que você Faça o exame Laboratorial Nas suas aves A gente pode Estar enviando Esses produtos Para você também A gente pode Estar orientando Você Quando Nosso livro Está aqui Quanto A homeopatia Quanto As produtos Da seta E Quanto Os exames Laboratoriais Com assessoria Que a gente tem Prestado Tudo bom Pessoal Então Essa é a dica De hoje Até a próxima Se Deus quiser